Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha vez, Minha vez! Ah, queria que a gente pudesse ficar turbinado também Eu tô fora dessa Alguém tem que ser responsável por cuidar da bagunça e do clique-clack Uhul 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 Eu só sei que eu amo pegar sucata Eu só sei que eu amo pegar sucata Pegar sucata Uhul Uhul Caras, caras, caras Eu tô turbinado Sério, nem dá pra notar Cadê o Tai? Eu tô doida pra começar logo Eu tô aqui Uhul O que que tá havendo? Ah, cara, não tá parecendo muito, sabe, turbinado Ah, acho que eu esqueci de ligar Ahul Isso sim foi legal Então, Super Turks Unidos, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.